Música Vou apresentar o meu projeto e da minha mãe, mãe e sócia e amigas, que é o algodão doce babysintic. E consiste no quê? A gente faz acolhimento temporário, os pais podem escolher ao dia, à hora e ao mês. Pronto, é opcional. Estamos abertos todos os dias, feriados, sábados, domingos. Ai, que vida louca. Sempre com criança. E até à meia-noite. Temos o prolongamento que vai das sete e meia até à meia-noite. Porquê? Porque hoje em dia há pais que trabalham por horários rotativos e quando surgiu a ideia deste projeto foi mesmo por aí. Porque eu tive um trabalho no centro comercial, que não é fácil. Sim, porque há muitos horários de longos. E para quem tem três filhos, como eu, é muito complicado mesmo. É mesmo quem tem só um. Pronto, é complicado. E a ideia surgiu nesse sentido. Ok, eu quero oferecer às pessoas aquilo que eu gostaria que me tivessem oferecido a mim. Quando precisava. Ou tinha que estar a pedir à avó, ou pronto. E a muitas pessoas não têm a oportunidade de que tenham os pais nos sítios, ou que não têm essa possibilidade mesmo de todo. Pronto, e foi isso que a gente quis oferecer. E pronto, e está a correr muito bem. Abrimos dia 1 de março. Hoje é dia 18. Hoje é dia 18? Está aqui. Ah, é. Sim. Estamos há 18 dias abertos. E como é que tem estado a correr? Muito bem. Muito bem mesmo. Já temos parte do berçário dos bebés, já não temos vagas. Ah, boa. Sim, agora só a partir de setembro, mais ou menos, que é quando os mais pequeninos deixem para a sua linha de baixo. Espetacular. Fantástico. Sim. Nós abrimos com 13 crianças inscritas. Uau. E só... Andavam mesmo desesperados. Abrimos com os pais. Uau. Finalmente um escape. Não é assim. Por acaso recebemos imensas mensagens. Já fazia falta um espaço nesta zona. E recebemos mensagens de pessoas de fora a dizer, olha, venham abrir aqui nesta zona. É pá, calma. Estão em que zona? Então, abrimos ao mês Correios. Almada. Correios. Sim. Fica ali perto do centro comercial Almada Fórum, que é muito bom para quem tem rotatividade de horário. E pronto, está num sítio, não é muito, não é um sítio de muito movimento, é uma zona residencial, mas como não é também um negócio de passagem, as pessoas vão lá para deixar a criança para ir a trabalhar, portanto. Muito bom. Então, esconheci um bocadinho o strike. Exatamente. Como é que era quando era pequenina? Bem, pequenina, pequenina, posso adiantar que, segundo os relatos da minha mãe, era muito chorona, chorava, chorava, chorava e ela agora está. A ouvir choro de outros bebês, pronto. Os outros, por isso, coitadinha, ela sempre se preocupava. Já estava bem toda. Sim. Já não ouviu, já nem escuta nada. Exatamente. Era muito chorona. Na minha infância, eu acho que até era calminha, telas coisas de menina normais, pronto, uma birrazinha ou outra e tal. A minha infância foi um bocadinho marcada pelo divórcio dos meus pais na altura, que é das coisas que eu mais me recordo e que ainda hoje, pronto, uma pessoa lembra-se sempre disso, mas dentro disso, sempre fui uma criança até, pronto, adorava ir para a terra do meu pai, eu adoro campo, adoro ir para Coimbra, Arganil, uma terra linda e pronto, resumidamente era isso. E qual era o seu sonho? Tantos. Ai, passou-me tanta coisa pela cabeça. Olha, eu quis ser atriz, eu quis ser cantora, eu quis ser bailarina. Eu até quis ser médica, eu queria ser médica veterinária, eu quis ser tudo e mais alguma coisa. Tudo que era possível imaginar assim. Passou-me tudo pela cabeça, até porque eu agora em adulta já fiz várias coisas, já fiz muita coisa até chegar aqui. Aliás, eu já tinha tomado conta de crianças antes, eu tenho o curso auxiliar, as minhas colegas são amas, nós somos amas, somos um espaço de amas, mas somos diferentes das amas comuns, mas eu já vou a essa parte. E foi preciso eu tirar a formação de unhas gelas, extensão de pestanas, tudo, trabalhei em cafés, trabalhei num supermercado, trabalhei numa loja, pronto, tive uma loja. Mas andava a mudar tudo, as áreas de trabalho, porque não se sentia... Eu sou uma pessoa que não gosta de estar parada e detesta a rotina. Eu e a rotina temos alergia uma à outra. Mas não há escritório e coisas assim não são a sua cara. Não dá para mim, aquele trabalho das novas, achei certinho e tenho que estar ali. Não, não dá para mim, eu gosto de estar sempre e gosto de fazer coisas diferentes. Pronto, e acho que foi mais por aí, eu quis sempre experimentar, vou experimentar, vou experimentar, acho que finalmente o que é que eu posso dizer todos os dias quando acordo é, ok, já estou a fazer aquilo que eu quero, acho que já cheguei a esse ponto. Eu estou a dizer acho. Mas pelo que eu sinto... Você vai ser todos os oito dias, por favor, não desisteja. Não, mas eu já acordo de maneira diferente, com vontade. Não acontecia quando ia, por exemplo, para a loja que trabalhava, no centro comercial, não acontecia quando ia para o café, quando ia para o supermercado, agora acordo com gosto e faço as coisas com gosto, com vontade. E depois tenho uma equipa fantástica comigo, nós somos quatro pessoas e as minhas colegas devem estar a ver, beijinho. Adoro. Para elas todas, elas estão tão queridas, estão tão queridas. Diga para nós. Sim, pode liga, me liga. Mandei uma giga sorata. Mãe liga. Mãe liga. Porque a mãe era para vir, não era? Só que a mãe... A mãe era para vir, só que tinha que estar uma de nós lá, porque é muito ao início agora, muito princípio, se já tivéssemos isto assim, acho-me mais... era diferente. E quando é que a GD começou a borbulhar? É sim, eu tirei o curso de auxiliar, ainda tinha o meu filho, porque eu fui mãe com 16 anos. Pronto, fui-me muito cedo, o meu primeiro filho. E eu fui tirar o curso porque, sou sincera, tenho que tirar qualquer coisa, tenho que fazer alguma coisa, porque eu só tenho oitavo ano, neste momento tenho o nono, com a equivalência, tirei o curso com a equivalência ao nono ano, e não fui naquela, ah, é isto que eu quero fazer. Não fui. Sou sincera. Na altura foi, ah, ok, olha, surgiu isto, houve uma distância naquele curso, queres entrar? Bora. Fiz um ano, estagiei num colégio e, ok, gostei, gostei. Entretanto, tive vários trabalhos depois disso, trabalhei no supermercado, cafés, etc. E um dia, em conversa com a minha mãe, a minha mãe também estava desempregada na altura, olha, que tal a gente utilizar o facto de eu ter também o curso, pronto, e de tomarmos conta de crianças. Ah, olha, boa. Tenho, a minha mãe tem um duplex, fizemos a parte de cima só para crianças, ou seja, era um apartamento só para eles, entretanto, depois mudámos para outro sítio também, correu super bem, foi durante oito anos, correu bem, só que aí está, eu cheguei a um ponto. Em quis mudar. Em quis mudar, quis mudar, vamos mudar. A minha mãe também mudou-se para a terra dela, neste caso Mafra, foi para lá viver um tempo, eu fiquei a gerir um negócio sozinha, só que passado um ano, mais ou menos dois anos, quis mudar, abriu um negócio também por conta própria. Ai, isso é um máximo aqui umas reviravoltas de todo lado. Sim, abriu um negócio por conta própria, tive uma loja de bocetaria, mas que não funcionou, porque também não, acho que na altura também me atirei um bocadinho de cabeça, não pensei, também era mais, era uma miudinha na altura, pronto, tinha os meus 19 anos, 19, 20 anos, e foi tudo assim muito de cabeça, pronto, foi depois disso que conheci o pai dos meus filhos, dos meus outros dois filhos, e fui tirar a formação de unhas gel, pestanas, comecei a fazer isso também, cheguei a estar num cabelareiro, mas não era aquilo, não era. Então arranjar unhas, que é sempre a mesma coisa. Sim, e depois eu ando para as minhas assim, mas pronto. Já não arranjo as unhas por isso, já não arranjo as unhas por isso, já não E pronto, e entretanto eu estive a trabalhar numa loja, no centro comercial, com horários super malucos, não tem outro nome, é às 8 horas de trabalho, mais uma hora da hora de almoço, estamos lá 9 horas dentro, fora o tempo que é o antes de chegar, que é o depois de sair, que nunca saímos naquela horinha certinha, ou seja, chegava à tarde 10 horas, às vezes 11, 12, fora de casa. Eu não via os meus filhos. Aliás, eu perdi bastante do meu filho mais velho, perdi um ano dele, praticamente, ele tem 12 anos, e eu não conseguia acompanhá-lo na escola, eu não conseguia acompanhar praticamente nada naquele ano dele. Eu às vezes chegava a ver até o meu filho do meio, que na altura tinha um ano, dois, dois anos, eu só o via às vezes de manhã, os via de manhã para irem para a escola, ia para-los na escola, eu entrava às 3, saía à meia-noite, 1, 2, 3, dependia, às vezes era saldos, na altura dos saldos, não é? E saía, se fosse preciso, às 4 da manhã, 3 da manhã, e pronto, depois só via os meus filhos de manhã, toda encenada e tal, olha, adeus, até logo, depois fez-te a dormir. E pronto, e foi aí que eu decidi, não, eu tenho que mudar, depois, quando fica grávida da minha filha, tem neste momento um aninho, fez agora dia 27 de Fevereiro. E pensei assim, não, eu tenho que mudar aqui alguma coisa, porque eu não vou perder agora também dela, e não vou continuar a perder dos outros dois. Portanto, vou fazer uma coisa, surgiu a ideia, de fazer uma coisa que eu gostaria que me tivessem oferecido a mim, a tal questão, horários até à meia-noite, os sábados, os domingos, que era uma dificuldade tremenda, tinha até sempre a pedir à minha sogra, constantemente, e isso, pá, é aborrecido, tanto para quem pede, né, e as pessoas também têm a vida delas. Então, a ideia surgiu daí. Ok, vamos oferecer aquilo que, olha, eu gostava de ter sábado, gostava de ter domingo, gostava de ter feriados, às vezes gostava de jantar fora, ou os pais podem lá deixar uma horinha só para irem jantar fora, por exemplo. Bom, sim. A gente também sente falta disso, nós mães, também precisamos um bocadinho para nós, às vezes, até mesmo para ir ao cabeleireiro. Olha que uma questão de... Exatamente, pronto, olha, agora também, agora não tenho que ter o mesmo tempo, agora ao princípio, então, é impossível, eu estou lá, agora tenho que estar de lá de manhã até ao final do dia. Pronto, fico lá eu a fazer fecho. Por enquanto, ainda não temos ninguém com o horário noturno, mas já tivemos meninas ao sábado, já tenho uma rapariga também que trabalha na loja onde eu trabalhava, que ficou a minha amiga, que me disse, ai pá, eu se calhar vou mesmo precisar dos sábados e dos domingos. Pois, porque é assento comercial. E pronto, é por aí, foi por aí que surgiu a ideia. Então, e como é que funcionam os serviços, como é que é tudo? É assim, para serviços temporários, ou seja, à hora e ao dia, a gente pede sempre que marquem com 24 horas de incidência. Ou seja, ligam, ou vão lá mesmo ao espaço e dizem, olha, eu preciso no dia X de uma horinha, duas, três. Isso é fantástico, é uma grande ideia. Ou para ir ao supermercado, ou para ir ao cabareiro, seja para o que for. Não tem que justificar, é só deixar a criança. É só deixar a criança, escolher se é com ou sem alimentação. A gente tem uma empresa que nos leva às refeições todos os dias, sempre alternado. Tem, se os pais quiserem levar à alimentação. Podem levar. Ok. Pronto. Se for com alimentação, acresce o valor da alimentação. Pronto. Se for sem alimentação, também podem escolher e levam a marmita para a criança e pronto. Ou então, podem dizer, olha, preciso do dia. O dia, a gente faz o dia, fazemos meio-dia, que são seis horas diárias, e o dia inteiro que são doze. Pronto, sete e meia, sete e meia. Normalmente nunca ficam lá esse tempo. Pronto. Mas, e depois temos a opção ao mês. Ou seja, a gente, somos amas, mas temos, funcionamos quase como uma creche. Não somos uma creche de todos. Mas funcionamos quase como uma creche. A gente tem rotinas diárias. Nós fazemos trabalhos manuais com eles. Nós vamos ter ginástica e yoga para eles. Fazemos bolinhos, bolachinhas, essas coisinhas. E temos também, por exemplo, temos um livrinho com as presenças. Os meninos lá são andando de pantefinha e de chinelinha, ou de meinha, pronto, porque a gente, queremos que eles tenham também, se sintam também num ambiente colhedor e familiar e estejam à vontade. Mesmo também em termos de higiene, não andar ali com os ténis, porque andam ali os bebés. Sim. E é de que idade a que idade? Vai desde os três meses até aos quatro, cinco anos. Pronto. É até à pré-escolar. Depois, a partir daí, já não. Porque não queremos mesmo, o nosso conceito é mesmo os pequenitos. Não queremos mostrar para os meninos maiores, porque não dá, não funciona. Os seis anos já não dá. Não, não, não funciona. Até às vezes os cinco. Temos que andar ali e... Mas não, por enquanto ainda só temos meninos até aos três anos. Dois, três anos, sim. Ainda não tivemos assim mais velhos. E como é que foi abrir o espaço? Olha, abrir o espaço foi uma dor de cabeça. Porque é muita burocracia. Quando é com crianças é tudo muito... Eu também que sim. Exatamente, sim. Pronto, mesmo em termos de higiene, de segurança, tudo. Foi tudo uma dor de cabeça. Confesso. Eu parece uma prisão. Ai, não. Não, nos vemos que não, sim. Mas é uma prisão boa. É uma prisão fofinha. É uma fofinha que vocês acabam de mover. É proteção aqui, é proteção ali, é de grado. Sim, é de grado. Tudo, tudo, tudo. É grado em todo lado, nas fichas, nos cantos. Todos os cantos têm que estar protegidos. Nós temos que seguir um... É bastante... Umas dezenas de regras, sim, de segurança e de higiene. Mas sim, é complicado. Temos de ter a licença para tudo e mais alguma coisa. Mas pronto, e... Conseguiram. Exatamente. Não, e tenho que dizer que parte do esforço físico maior foi da minha mãe, que ela esteve lá de manhã à noite com o meu padrasto. Incansáveis. De manhã à noite a montar o espaço. Vocês vão ver daqui a bocado as fotos. Aquilo está super mimoso. Prepara as fotos. Super acolhedor. Está mesmo espetacular. Tanto que os pais dizem assim, ai não, isto está lindo, 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 lindo. E a gente adora ouvir isso. Tão bom. Então, ver as fotos, o que é que achas? Bora. Vamos ver as fotos, assim já sabemos do que é que estamos aqui a falar. Vamos lá ver. Isto aqui é a entrada. Temos ali aquele banquinho e a mesinha. Aquele banquinho, os pais que quiserem podem lá sentar, enquanto a gente vai lá abaixo buscar os meninos. Atrás daquela cercazinha é as escadas lá para baixo. Temos ali o algodão doce na parede, que embora agora que a luz não pareça muito, aquilo é um algodão doce. Sim, sim. Os candeeiros foi a minha mãe que fez à mão. Ela fez tudo à mão, sim. Uau, espetacular. Fez tudo à mão, sim. A próxima. Aqui é a parte dos bebês. É tudo relevado, sintético. Tem ali as motinhas, as preguiçadeiras. Nós agora já temos umas coisinhas novas que não estão aqui nesta fotografia, que é umas cadeiras elétricas, que elas andam assim, a pilhas, não elétricas, a pilhas. Ah, sim, sim. Que andam sozinhas, vibram, dão músicas, dão som da natureza, dão pronto. Ah, sim, eles adoram, sim. Aqui é a casinha. Esta já é na sala de baixo. É a casinha dos meninos mais velhos. Tem ali a vassoura, a pá, a esfregona, o carrinho das contas. É para sair e limpar. A gente tem um menino, que assim que chega, a primeira coisa que ele faz é agarrar-se à vassoura e à esfregona. Ah, isso é tão bom. E está o tempo todo com aquilo. Aqui é a nossa piscina de bolas. A gente já tem uma piscina maior, pronto. Mas é a piscina de bolas que eles também adoram. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti